Olá pessoal, sou o Rivaldo Ribas do canal Dicas de Pescas aqui no YouTube e também do blog, meu blog está Rivaldo Ribas. Apresentar para vocês uma coisa que eu aprendi em pescarias aqui e tal, tentando perguntar na internet para saber, até que cheguei à conclusão de como se conserva o camarão e o seu chede. De silicone, não só isso, como todos são material de pesca, mas exemplificar, enfisar o silicone, porque o silicone com o tempo, mesmo você lavando em água doce, ele começa a deteriorar, ele começa a soltar uma gordura e perder o seu brilho. Então o que acontece? Eu consegui deixar como novo, iscas que eu tenho aqui, silicone, quase um ano, e elas estão novas, da Monstra. O que eu faço? Você tem três tipos de produtos que você pode usar para limpar, para deixar ele sempre perfeito. É o silicone em líquido, eu estou usando automotivo e perfumado, não quer dizer nada. O silicone spray, e o silicone gel, que eu não tenho aqui. Então o que você faz? Vou pegar aqui o líquido para você ter uma ideia. Você pode pegar na mão, não tem problema nenhum, ou você passar com pano. Você taca em cima, encharca, e deixa de lado. Pode guardar na sua caixa de pesca desse jeito aqui, do jeito que está. Quando você for usar, você pode fisgar, você vai passar o seu jig head, e usar na mesma hora. Não tem problema nenhum de cheiro, eu sei porque eu uso desse jeito, está perfumado aqui, e não deixei de pegar peixe por causa disso. Outro exemplo, vou te mostrar o spray. Tem várias marcas, vários preços. Passou, acabou. Lavou, está seco, passou o silicone, pode voltar para a caixa de pesca. Quando você for usar, ele vai estar pronto para uso, não tem problema nenhum, tem uns que não tem cheiro. Mas não é por causa disso que o peixe vai deixar de atacar. Então gente, fica aí essa dica aí, para vocês ficarem cientes, que dá para vocês deixarem o seu camarão, o seu shad, o seu equipamento de pesca, também fica muito melhor com silicone, você lava ele, vou depois demonstrar um vídeo como é que eu faço a limpeza e manutenção. Você vai lavar ele, vai fazer todo o processo, e de final você vai passar o seu silicone. Então pessoal, se inscreva no canal, deixe seu comentário, posta no joinha para ajudar a gente no canal, vou deixar meu e-mail pessoal aqui, caso vocês queiram fazer alguma pergunta para mim. Um grande abraço, gente, tchau, tchau. 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 Tchau.